Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que vocês estão vendo esse vídeo Nós estamos aqui para mostrar a nossa estrutura, o nosso carramanjão Latada, pergolada, não sei a maneira que vocês chamam aí Mas aqui ó, 4 metros por 5 Aqui que eu utilizei, escora de eucalipto Passei um verniz, deixei bem rosto mesmo A intenção minha foi essa mesmo, deixar as lasquinhas bem rosto, não machuca Aí eu utilizei aquele cio de internet para o pessoal Tira da rua, das postes, joga fora, eu saí colhendo E utilizei para fazer aqui as guias dela Aqui ó, a minha uva BRS Isis Ó, já tem caixinho nela Pessoal tem que tirar, eu optei por deixar, tá? Já está quase no ponto de colher Eu optei por deixar porque eu estou fazendo testes Tá, então Para mim tudo é aprendizado aqui Aqui já é moscato Branca Ela teve um caixinho Só que abortou a florada O sinal ficou muito bonito E aqui eu usei corda de varal mesmo Aqui as cordas verdes Como é que ficou aqui ó Ruxo, bem ruxo mesmo Beleza? E a vantagem que aqui eu vou poder usar como cobertura né O meu carro que está aqui ó Já vai ser uma cobertura natural né Evitar o sol Ó, as folhas como é que estão sadia ó Da BRS Isis Ela está no cavalo Enchertada no cavalo 572 Tá crescendo ali Já fiz os amarrilhos As gavinhas de baixo Não tirei Mas em breve vou estar retirando E vou estar retirando também essas folhas E dali pra baixo Todas as folhas e os netos Quando eu colher o cacho Que é pra toda a energia e pra ponteira Aquela de lá eu já vou começar Do desponte Para soltar os netos né Que a formação minha aqui Vai ser através dos netos Que é mais rápido né A onda fica formada mais rápido Aí Galera É simples Um vídeozinho simples Uma estrutura simples Mas é o que me atende aqui Ó o parafuso 3 oitava Vale de formato Uma furadeira Somente um parafuso Madeira invernizada E pra mim ficou bom É o que me atende aqui no momento Muito obrigado a todos Que Deus os abençoe E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E aí Obrigado.